Como direcionar uma corrida sem utilizar o destino. Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal do Serpentas. Se você não me conhece, eu sou o Luan. E no vídeo de hoje eu vim dar uma dica aí que você pode começar a fazer ela agora, mas ela vai demorar um tempo para começar a acontecer. Por quê? Porque é o seguinte, pessoal. O aplicativo de transportes nada mais é do que um aplicativo de mensagens com GPS embutido. E eu não sei se você já percebeu, mas se você trabalha em algum outro lugar fora da Uber e você precisa utilizar o seu GPS para ir para o seu serviço, geralmente quando você liga o GPS, ele já te oferece o trajeto para aquele lugar logo de cara. E por que ele faz isso? Porque ele entende, a inteligência artificial do aplicativo entende que você gosta ou precisa ir para aquele lugar com muita frequência. Então, ele acaba te dando, para economizar tempo, opções para que você vá para aquele lugar com mais rapidez. Nos aplicativos de transporte é a mesma coisa. Se você utilizar o destino para um determinado lugar por muitas vezes, ele vai acabar te dando a preferência da corrida para aquele lugar, mesmo quando você não tem o destino ativado. Então, a probabilidade de você pegar corridas boas para aquele lugar é muito maior. Ele te deixa em destaque justamente pelo seu uso contínuo fazendo aquele trajeto. Certo, pessoal? Essa é mais uma dica rápida e se você estiver gostando das dicas e dos vídeos, deixa seu like, compartilha esse vídeo aqui para que mais motoristas possam saber dessas informações também e se inscreve no canal, pessoal, ativando as notificações para ficar esperto nas novidades. Certo? Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Tamo junto. Vamos junto. E é nóis. Fui!